Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um replantio de uma orquídea que eu ganhei também e que ela estava na árvore em si, essa cateleia aqui, a forbeze e vocês podem ver que ela estava na árvore como se fosse na natureza, ela estava no quintal dessa pessoa mandar até um abraço para ela que ela está vendo o vídeo é agradecer e eu vou mostrar como é que eu vou plantar ela por ser naturalmente uma cateleia, a gente não tem muito trabalho para plantar ela em si e aí a ideia que eu tive de botar ela nesse cachepô então o que vocês precisam para poder fazer isso? basicamente vocês precisam do cachepô as vezes vocês vem com ele já com essa corrente ou arame ou fio, alguma coisa assim que vai fazer a sustentação se não vier vocês precisam prender, aí tenta centralizar para ela não ficar solta e folgada mas aí vocês podem ver que esse daqui já está preso, está vendo como é que ele é isso aqui é um cachepô, ele é vazado, então isso permite que as raízes tenham acesso ao substrato em si aqui dentro mas elas vão ficar mais airadas, elas vão ficar mais secas, você não precisa muito ficar preocupado como se fosse um vaso porque elas capam muita água, a drenagem é muito boa desse vasinho e por ser madeira naturalmente a planta gosta muito, então é uma boa pedida quando você tiver em dúvida em onde plantar a sua orquídea você pode tentar um cachepô tá bom? e aqui está ele e aqui está essa o suportezinho para a gente poder botar aqui quando você começa a plantar né na verdade replantar essa mudinha daqui eu demorei até um pouco mais para replantar ela ela está um pouquinho desidratada tem que dar uma hidratada nela depois mas de qualquer forma aqui é aquele substrato, aquela mistura né com casca de coco carvão também tem aqui a própria casca de pino tá vendo? tem até um pouco de brita tá? então é essa mistura mesmo e aí aqui a gente bota um pouquinho a gente tenta pegar os pedacinhos maiores embaixo justamente para não poder perder muito saindo né, da cis e aqui são poderiam ser duas mudas mas eu não vou plantar em lugar diferente nem nada a ideia é manter elas onde elas estão juntas e vou tentar replantar elas de forma que elas fiquem prontas a crescer juntas voltando a ser uma planta só ela já está fixa né vocês podem ver que ela está fixa aí se solta um pouquinho ela para ela não ficar entulhada também de substrato tá vendo como é que cai? e aqui como vocês podem ver ela está pronta tá vendo? e aqui agora é só desembolar essa aqui foi e aqui ela está agora foi tá vendo? e aqui se vocês acharem que ela está um pouco solta vocês podem amarrar um pouquinho aqui ou um pouco aqui tá? e vocês usam esse suporte para ficar para ficar agora precisa regar e ela está pronta bota um enraizador nela rega e continua observando e aqui a gente vem aqui sem muita dificuldade e ela ficou ali por exemplo eu vou trocar ela de lugar mas de qualquer forma é só para mostrar para vocês como é que ela fica tá vendo? e aqui ela está pronta pronto e tá sofreu um replante tá aqui também e agora é só esperar ela se desenvolver novamente criar raízes e dar novos novos bulbos e novas hastes florais tá bom? e aqui está pronto o arranjo sem muita dificuldade como eu falei se trata de uma catleia um cachepô e aquela mistura de fibra com casca de pino, carvão e brita tá bom? não tem muita dificuldade é uma planta que gosta de raízes mais secas um pouco então é... não é legal ficar botando muito substrato que retém a umidade assim como permite que ela seja regada seja úmida umedecida na verdade e não apodreça as raízes tá vendo? então ela tá aqui e aqui ela tem tudo para seguir desenvolvendo reparem que quando eu botei ela desse jeito ela tem um formato de crescimento né? ela vai crescendo para frente como se aqui esse bulbo ela estivesse saindo por aqui né? então é possível que ele volte a dar outra um outro bulbo dali e ela se desenvolva tá bom? e é isso aí próximo vídeo replanto alguma outra coisa que eu ganhe aí ou que eu divido aqui no Orquidale tá bom? então se você gostou desse vídeo curte aqui embaixo aproveita e comenta alguma sugestão que você tenha pro vídeo aproveita e compartilha com seus amigos e não esquece de se inscrever nesse canal e aproveita e ativa o sininho pra você receber as notificações quando eu postar algum vídeo novo tá bom? tchau